E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto. E galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal. Eu estou aqui junto com a minha família, estou aqui junto com a Serinha. Oi gente! E também com o Kelvin, o Pirralho, que faz bum bum bum. Pum. Galera, acabou de anoitecer. Estamos em mais um episódio de Minecraft Lenda Sobrenatural. O Minecraft mais sobrenatural que existe no mundo inteiro. E acabou de anoitecer. E eu acho bom a gente ir dormir. Mas antes de dormir galera, não esquece, se você gostou de vídeo de Minecraft, de estar se inscrevendo no canal. Se você for novo aqui e está vendo o vídeo aqui pela primeira vez, já se inscreva aqui porque tem muitos vídeos legais e você não pode perder. Beleza? E se você já é inscrito no canal, não esquece também de deixar aquele gostei que é muito importante. E... Cadê o Kelvinho? Kelvinho, vem. Estamos indo dormir. Vamos dormir porque pode aparecer monstro. Parece... Deu um raio. Ixi. Deu um raio? Uhum. Corre gente, corre. Que é o vídeo que você está vendo coisas, tá? Hã? Para de falar coisas estranhas. É sério? Deu um raio. Sério? O que é... Quando estava escuro, ele ficou branco. Dormi. Dormi. Boa. Galera, a gente está começando a fazer o nosso muro. Olha. Ai! Vai. Gente, vocês escutaram o por... Estou escutando? Estou escutando? Estou. Uhum. Gente, o que é isso? Mano. Estou com medo de verdade do teu arrepio aqui. Ai. O que está acontecendo? Espera aí. Nossa, o coração batendo muito rápido. Ah! Meu Deus, o que está acontecendo? Ai, vai, vai. Alguém tem que ver. Tá, vamos dar uma olhada lá. Parou. A noite passou? Ou a gente foi levantado? Acordou? Ah, é verdade, hein? Eu acho que a noite passou, porque eu vi... Eu vi os mobs tomando dano. Eu acho que estavam tomando dano por causa do... Do sol. É, tá sol, gente. Tá sol. Tem um guarda aqui, dois guardas. Eu coloquei lexos aqui. E... Por aqui está bem tranquilo. O que, Alvin? Você falou que queria comida? Eu... Eu queria, sim. Tô aqui, ó. Tem batata assada. Ah! É bom! Um, dois, três, quatro. Gente, vocês tomaram dano? Ah, estou feliz. Vocês tomaram dano? Vocês perderam vida? Não. Você perdeu? Perdi. Ah, que estranho. Isso é muito estranho mesmo. Nossa. É melhor a gente terminar logo esse muro para a gente sair desse mundo amaldiçoado. Caraca, mano. Tá. Gente, eu vou continuar a construção do muro. Eu tenho bastante pack de areia aqui que vocês estão pegando. Continue pegando areia para a gente continuar a construção do nosso muro para a nossa cidade ficar bem protegida, galera. Nossa, tem bastante aqui. Vamos colocando aqui. Boa. Nossa, aquele barulho foi muito assustador. Primeiro vamos fazer a primeira... Cadê? Deixa eu ver. Galera, vamos primeiro demarcar o lugar onde a gente quer que passe o muro. O muro de areia é importante porque é o seguinte. Aqui tem muita invasão, tem muito mob que destrói as coisas. E o que acontece? Olha só. Porque eu quero fazer de areia. Eu vou explicar para vocês, galera. Olha só. Eu fazendo de areia, por exemplo. Se o mob quebrar aqui, o outro cai. Aí tapa de novo. Aí ele vai fazer isso infinitamente. E a gente pode fazer uma coisa por cima para a gente andar. Por exemplo. Aí se ele quebrar embaixo. Né? Assim, ó. Vou explicar para vocês. Por que eu quero fazer de areia? Olha só. Se o monstro quebra aqui embaixo. Vamos supor que ele quebrou aqui. Eu já coloco outro por cima. Cai lá embaixo sem eu ter que ir lá e colocar. Ele não vai conseguir passar nunca. Então isso é muito importante para a nossa proteção. E vamos pegar muita areia. Muita, muita, muita areia. Para a gente proteger a nossa vila. Eu acho que até que está bom. Eu acho que até que foi demais. Eu acho que pode vir até aqui, ó. Beleza. Vamos por aqui. E vamos tapar a vila toda. E a gente precisa da vila. Porque a gente precisa dos villagers para nos ajudar a proteger a vila. Calma. Isso. Eu estou pegando toda areia. Já, mamãe. Eu já peguei toda areia. Oi? Eu já peguei toda areia. Já pegou tudo? Uhum. Tá. Eu vou quebrar aqui um pouquinho. Mas dá nada, não. Vamos que vamos. Vamos pegar essa areia. Vamos pegar a areia para dar para... Eu acho que esse tamanho está bom, galera. Vamos ver. Tá. Vamos abrir o primeiro caminho no mato aqui. Vamos tirar daqui a areia. Tem outra vila que está aqui atrás, ó. Depois a gente pode fazer um caminho que vai até essa vila que tem aqui atrás, galera. Olha só. Tem uma vila aqui atrás. Sim. Essa aqui é a vila dos normandos. Ai, caracas! Tem uma vila aqui. Que foi? Que foi? O que que tem aí? Eu não sei. Pera aí. Tem alguma coisa aqui. Que susto. Calvinho, vamos cavar ali? Gente, tem um gigante aqui. Onde você está? Onde você está? É um palhaço gigante. Sério? Te vê. É o monstro do Five Nights at the Freddy's gigante. Te vê, te vê. Ah, estou vendo você. Te vê, te vê. Eu acho que ele está preso nas árvores. Olha lá. Espera por mim. Caraca, mano. Não acredito. Está aqui, gente. Cadê vocês? Ali, ó. É mesmo? Nossa, mano. Ele tem um foguete. Nossa, eu não joguei. É um chefão. É um chefão. Eita. Star liked poupede. Caracas, ele está com o nome dele vermelho. Será que ele é forte? Agora eu não sei. Será que ele é igual aos outros? Acho que vamos tentar ver. Vamos ver. Olha, ele está ali, ó. Ele está preso nas árvores, gente. Será que a gente consegue atacar o pé dele? Olha, não quebra as árvores, tá? Tá. Ele está preso. Ai, caracas. Cuidado, cuidado, que é o vinho. Ah, ele está olhando. Ai, caramba. Por onde a gente vai? Calma aí, calma aí. Agora ele virou. Tá. Ataca por aí que eu trago por aqui. Cada um no canto. Por onde? Gente, eu estou escutando o barulho. Aqui, aqui, aqui. Gente, eu escutei alguma coisa assim. É aquele bichinho azul. Tá, que susto, mano. Tá aqui, ó. O pé dele. Aqui, ó. Tá aqui o pé dele. Ai, caramba. Ele consegue sair por aqui, gente. Calma aí, calma aí. Eu acho que ele consegue sair por aqui. A gente... A gente está do lado dele. Eu estou tapando essa parte aqui para ele não tentar sair. Não conseguir sair. Mas ele é grande, pai. Não consegue. Mas aqui está aberto, Kelvin. Tá. Olha aqui. Mas eu acho que por aqui dá para ele sair sossegado. Ai, caramba. Ele... Está de dia. Eu acho que ele não vai atacar a gente. Ai. Eu consigo te mexer sim. Ai, caramba. Cuidado, cuidado. Caramba. Ele é um chefão, é? É. Eu acho que ele ficou preso. Ele se é burro, né? Dá para você sair por trás, ô. Ainda bem que eles não são inteligentes, né? É. Né? Tá. Vamos? Será que aqui dá? Ó, dá para um ataque ou um outro de frente. Ai. Que susto, velho. Ele virou para mim. Bate nele. Bate, bate. Bate, Kelvin. Bate do outro lado. Ai, caramba. Morre, virou da mãe. Ai, matou. Boa. Isso não era chefão. Acho que não era chefão, não. Ué, por que que? Não sei. Não tem por quê. Não droppou nada? Não droppou nada? Nada. Olha que estranho. Tá. Nossa, mano. Ô, você viu que legal a plantação deles aqui? O que será que ele fez? Mas eu dei umas 20 batidas nele. E você, Sarinha? Ah, eu não contei não, mas eu fiquei batendo o tempo todo. Tá, vou pegar esse aqui de volta. Eu também. Toma cuidado, gente. Tá aparecendo um monstro gigante agora aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar esse aqui. Hein, você viu? Será que não foi eles? Lembra que teve aquele negócio de manhã? Será? Aquele barulho estranho. Será que era ele chegando? Não, eu acho que era um Enderman. Mas porque ele tava com o negócio nas costas, um jackpack, parece. Parecia o mesmo barulho. O que você falou, Sarinha? A plantação deles, que legal. Se eu acho que é uma plantação. Nossa, que da hora a plantação deles, mano. Olha isso. O que será que vai ter aí? Parece. Será que é uva? Não, né? Uva não é assim. Olha, eles estão arrumando. Uva é? Olha, eles estão consertando. Pro lado de dentro? Não sei onde o cara tá, não. Mas ele tá consertando, tá vendo? Aham. Ele tá, quer dizer, fazendo uma escada de pedra agora. Que legal. Nossa, vai ficar bem legal aqui, hein. Tem uma vila aqui. São só essas duas vilas que a gente encontrou, né? Aham. Ou tinha mais pra lá? Ah não, a outra pra lá era de outra, né? A gente já foi pra cá? Não. Vamos dar uma olhadinha rapidinho? Antes que comece a anotecer de novo. Nossa, a gente nunca acaba de fazer o nosso muro. Mas eu quero dar uma explorada aqui, galera. Pra descobrir o que tem no nosso mapa. É mapinha. Olha aí que eu tô comendo. Pera aí, tô vendo alguma coisa aqui. Tá, será que o que eu fiz aqui? Tem alguma coisa ali na frente, gente. Tem casa também. Pera aí, tá aí. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Tô atrás de você. O que é o que eu não sei? Ah, deixa que eu vou pra trás, vai. Vamos ali, ó. Não sei o que eu fiz. Pera aí. É ali outra vila, não é? Ou não? Ou é a nossa vila que a gente tava? Ah, o Kelvin fez alguma coisa. Oi? É, eu consegui. Olha aqui. Nossa! É outra vila, Sarah! Deixa eu ver. Eita! Pera aí, é outra vila mesmo. Pera aí, tem mais casinha lá no fundo. Olha só. Aqui é cercado de vila, gente. Meu Deus do céu. Tem várias vilas diferentes. Ali tem um de outra raça. Aqui também é outra raça. Aqui é alguma coisa da Índia. Não sei lá. Não sei. Não tenho certeza. Mas olha só. Kata e Katikas. Eu sei, ele é muito bem. O que que tem aqui? A população aqui é um total de 10, é isso? 14. 14, né? 10 adultos e 4 jovens. Quem é jovem? Calma aí, gente. Tem outra vila ali. Vamos aproveitar que tá de dia? Vamos. Pra gente dar uma explorada e saber que tudo que tem aqui... Cadê o sol? Tem um monte de vila aqui. Isso é muito legal. É. Ah, aquela ali já é vila normal, ó. Vila dos villagers normal. Vamos aproveitar e vamos pegar as plantações dele? Aqui a gente pode. Ai, que jovem. Cadê? Ai, gente. É rápido, hein? Vamos pegar e vamos cair fora. Olha só o sol se pondo. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Mas replanta também, tá? Não vamos deixar ele sem nada. Ok. Vamos pegar aqui primeiro. Vamos pegar isso aqui, isso aqui. É pra replantar, tá, Kelvin? Tá. Então não tira o que tiver verde. Boa, boa. Isso. Nossa, galera. Bom, estava faltando comida porque a nossa plantação tá demorando demais pra crescer. Mas agora nós iremos ter comida. É. Nossa, eu pensei que o cara ia vir me bater, mano. Porque eu não tava arrancando a plantação dele. Toma. Mais aqui. Nossa, finalmente a gente vai ter bastante comida. Gente! Tem outra vila ali na frente. Pera, gente. Pera por mim, tá? Vocês viram ali? Não. Ali, ó. Bem ali, não. Tem outra vila. Tô vendo uma coisa bem grande ali, ó. Ah. Ah, é mesmo. Tem outra. Já pegaram tudo? Vambora? Vamo. Vambora porque tá já anoiteceu. Já era. Eu consegui pegar 17 batatas e 12 cenouras e replantei tudo. Cadê esse cenário mesmo? Cadê você, gente? Tá aqui, né? Eu tô aqui. Calma, eu vou comer uma batatinha aqui. Cadê você? Me dá um cenário pra mim, por favor. Esse teletubbies, você trouxe um teletubbies do mal. Toma. Toma, Kelvin. Gente, você deixou cair. Ah, me dá um cenário, por favor. Gente. Alguém me dá um cenário? Por quê? Você tá com fome? Tô. Me dá um cenário. Cadê você? Vem. Aqui, ó. Ah, você já tem, Kelvin? Mas... Ai! Ai, meu Deus. Corre, Kelvin. Corre, Sarinha. Ai, mano. Se teletransportou. O bicho verde. Ai. Eu tô com fome. Eu vou comer. Eita, o bicho. Ai, como se chover, velho. Ai, não. Nossa, me deu um arrepio aqui. Gente, o bicho verde se teletransporta. Ele se teletransportou. Cuidado. E agora, a gente tá cercado. Segunda alternativa. Corre pra cá. Vem, vem, vem. Passa o lago. Caramba. Cooper! Eu não sei, mas eu acho que... Ela não aconteceu muito rápido. Também acho. Eu também acho. Caramba. Cadê você, gente? Corre, corre. Corre, gente. Vou pegar uma tocha aqui na mão. Ai, boa. Agora... Ai, beleza. Aqui, ó. A vila que a gente encontrou. Então, é pra cá, né? Eu acho. Eu não sei também. Ah, é. Ok. Beleza. Eu não vou... É... Gente, eu não vou passar pelo meio da mata e nem pelo meio da vila aqui, porque... Ai, caracas. Ai, ai. Ai, ai. Tá parecendo um monstro pro todo lado. Ai. O teletransportou muito suado aqui, velho. Sai fora. Ai, corre. Bicho feio. Vai, quem sabe o caminho vai na frente. Aqui, ó. Nossa, galera. Vamos voltar logo pra casa. Ai, ai, ai. Gente, vocês viram matando a... Ai, ai, meu Deus. O monstro. O monstrão. Monstrão, corre. Ele comeu a vaca. Gente, socorro. Corre, Sarinha. Ai. Corre, Sarinha. Tô correndo. Nossa, tá gente, o monstro nos perseguindo, velho. Ai, tem uns golems de ferro aqui, ó. Três golems de ferro. Vai, golems de ferro. Agora é com vocês. Guardas, agora é com vocês. Não é que a gente é medroso, é que a gente não quer morrer. É. Ai, tem outro monstro ali, ó. Vai, vai, vai. Vai, entra, entra, gente. Ainda bem que eu fiz uma ponte aqui de aloes. Aham. Eita. Caraca, bora dormir, bora dormir. Vamos ver se vai dar tempo. Ai, rápido. Nossa, eu esqueci um barulho estranho. Ai, gente, cadê vocês? Estão chegando, estão chegando. Vocês são lardos, hein? Cheguei. Caraca, conseguimos. Cadê o Kelvin? Boa. Caracas, galera. A gente encontrou várias vilas e tem outra ainda que a gente viu lá atrás. Mas a gente não foi até lá ainda. Mas a gente vai lá para ver o que é aquela vila. Mas eu fiz uma ponte, então vai daí. Não. Tá bom, Kevra. Essa ponte foi muito legal. O que está acontecendo? Está escutando? Nossa, parece que estão destruindo tudo aí. Gente, por que esse barulho todo? O que é esse barulho todo? Que barulho todo? Estão escutando... Nossa. Está destruindo tudo. Bom. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Não esquece de deixar seu gostei. Se inscreva no canal. Porque nesse vídeo eu não vou sair lá fora. Foram muita aventura por hoje. Mas amanhã a gente vai descobrir o que tem lá fora. Galera, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho, gente. Tchau. Fui. Fui. Ai, que medo. Tchau, tchau. Tchau.